A presidência nos tem o parágrafo primeiro do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão, sobre a mesma requerimento de minha autoria. Passa a presidência, deputado André Quintão, para a leitura de requerimento de minha autoria. Deputado, doutor Genhas, deputado, subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada a todas as assembleias estaduais e câmaras legislativas, notas taquigráficas da décima reunião extraordinária, que teve por finalidade de debater rumos da aprendizagem profissional de adolescentes e jovens. Ainda, requerimento, doutor Genhas, deputadas Ana Paula e Laura Serrano, solicito seja encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Políticas e Públicas do Emprego, Ministério da Economia, Câmara e Senado, notas taquigráficas da décima oitava reunião extraordinária dessa comissão. Doutor Jean Freire, requer seja encaminhado, então, esses dois requerimentos da décima oitava reunião, em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento, deputado doutor Jean, solicito seja encaminhado ao Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia em Brasília, pedido de informações para que essa secretaria se pronuncie sobre a existência de eventuais estudos relacionados a possíveis alterações da classificação brasileira de ocupações, e, em caso positivo, quais pontos serão modificados. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de comissão. Os deputados, solicito seja encaminhado ao deputado federal Marcos Bertaioli, em Brasília, pedido de providências com relação à aprendizagem profissional. 1. Seja mantido o percentual de aprendizagem nas empresas, determinado pela Lei 10.097.2000. Sejam mantidas as entidades não governamentais como instituições qualificadoras dos aprendizes. Sejam mantidos os processos de avaliação das entidades e dos cursos de aprendizagem profissional. Seja mantida a faixa etária do adolescente e do jovem, como determinado pela Lei 10.097.2000. Seja mantido o artigo 52 do Decreto 9.579, de 2018. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. O deputado doutor Jean Freire solicita seja realizada audiência pública no município de BH para debater a necessidade de criação de políticas públicas de valorização e desenvolvimento do setor artesanal e realizar, na ocasião, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Artesanato Mineiro. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado doutor Jean Laura Serrano e Ana Paula seja encaminhado ao secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia em Brasília e pedir de informações para que essa secretaria se pronuncie sobre a existência de eventuais estudos relacionados a possíveis alterações da classificação brasileira de ocupações e, em caso positivo, quais pontos serão modificados. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Doutor Jean Freire solicita realizar a audiência pública para debater a escassez hídrica na bacia hidrográfica do Rio Fanado e a efetivação das ações objeto das emendas em prol do Rio apresentada ao PPAG 2016-2019, conforme solicitação aos sindicatos trabalhadores rurais de Minas-Nove e vereadores da Câmara de Minas-Nove. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Último requerimento, seja formulado o voto, penúltimos requerimentos, seja formulado o voto de congratulação com o presidente do tribunal pela parceria realizada com o Hemominas, objetivando o cadastro do A2 de medula óssea. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. O deputado doutor Jean Freire solicita seja encaminhado ao secretário de Estado e Governo pedido de informações sobre desenhos e procedimentos previstos pela metodologia de avaliação de governança dos conselhos que se pretende implantar para o aprimoramento dessas instituições participativas, conforme informado do relatório gerencial análise do segundo quadrimestre de 2019, encaminhado por essa secretaria. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. O deputado que subscreve, doutor Jean Freire, solicita seja realizada audiência pública para debater a nova modelagem institucional dos comitês da Bacia Hidrográfica e Média Gerais. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado que subscreve, requer seja encaminhada a CEPLAG pedidos de providências para realizar o monitoramento mensal da execução das emendas ao PPAG 2020 e 2023 e as suas revisões anuais apresentadas por essa comissão, como resultado do processo de discussão participativa do PPAG, promovido pela Assembleia em parceria com o Poder Executivo, com o envio sistemático de relatório mensal com os dados de monitoramento, conforme disposto no requerimento. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado o último requerimento, seja encaminhado ao secretário de Estado, Planejamento e Gestão, pedido de informação sobre a execução das emendas ao PPAG 2016-2019, revisão para o exercício de 2019, apresentadas por essa comissão, em decorrência do processo de discussão participativa do PPAG, promovido pela Assembleia em parceria com o Executivo, em relatório com a especificação dos dados que se seguem. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontra, aprovado, devolvo à presidência, deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado André. Indago aos colegas deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os mesmos para a próxima reunião ordinária, determinar a laboratura da ata e encerrar os trabalhos. Obrigado, deputado Baladares e André. Muito bem. Obrigado.